Oi, 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 pessoal! Começa agora mais uma exposição de arte do Quintal da Cultura. E você é nosso convidado especial! Laura e Taylon Matos, de São Miguel Paulista, São Paulo. Olha essa precisão nos traços! Fabiano Clemente Rodrigues, 11 anos, de Tremembé, São Paulo. Maíra Ribeiro, 7 anos, Caetanópolis, Minas Gerais. Olha, gostei desse material, hein? Sofia de Souza Oliveira, Barueri, São Paulo. Sensacional! Gostou? Quer participar? Mande sua obra de arte pra gente! Quintal da Cultura, Caixa Postal, 66028, CEP 05036-900. Tchau!